a habilidade, vai desaparecer também, mas o que fez o corpo, o que está dentro do corpo, essa alma, essa vida, o dono, vai durar, né? Esse exemplo torna, esclarece, torna claro que o homem não está nas partes, componentes do corpo, mesmo que há de ser aqui minuciosamente, examinando com lentes microscópicas, ele não está na matéria, nas células, não está em nenhuma parte do corpo carnal, afinal, onde está então o homem? O que é que a sutra ensina ele? Como é que a sutra fala, do homem? Não é corpo carnal, não é cérebro, não é alma de fossa, nem é corpo no sanguíneo. Não, não, a pergunta é, onde está? Ele está. Tem que dar a gente. A sutra está escrita, né? No âmbago do corpo, no âmbago da matéria, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, né? Este sim, eu consigo. O pastor perfeito é exatamente como Deus o criou. Este eu como, a resposta seria isso, né? Onde está o nosso corpo real? Está na mente daquele que o criou. Como não foi o homem quem criou o ser humano, mas sim Deus, o verdadeiro homem está na mente de Deus. Deus criou na sua mente a imagem ideal do homem, né? Isso está no Gênesis, também fala, né? Deus criou o homem a sua imagem, não foi? Imagem está onde? Na sua imagem, o que é? Na cabeça de Deus. É que está o homem, não é na história do Adão e Eva. Se Deus criou o homem com a sua ideia, o homem está onde? Na ideia de Deus. Então, não é só fazer uma reforma, uma revolução, também na maneira de explicação, essa radical, né? Ou forçada. Ou, nessa que você tem que engolir. Ah, o homem vem do barro. Mas como de barro? Deus nem tinha barro na época. Não tinha nada, só tinha Deus. E como é que usou substâncias chamadas barro? Deixa eu fazer uma pergunta com o Anguari, eu que estou fazendo. Quem veio primeiro aqui na Terra, gente? Deus ou homem? Homem. Os dois. Os dois. Quem veio primeiro, gente? Homem ou árvore? Água. Terra, rocha, pedra. Tudo é tudo. 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 Tudo é vida. Existiu primeiro o planeta ou o homem vem junto com o planeta? Qual a explicação? A ciência como é que explica? Quem é mais velho? Homem ou Terra? Homem ou Terra? Homem ou Terra? Homem, tá? Vou deixar essa pergunta para vocês. Então, para entender isso, na página 71, sobre BININ, né? Por isso, essa palavra, ideologia, BININ, da associação, seria mais, tem que colocar a palavra BININ, que está ao significado aqui. O BINININ é, em suma, o próprio Deus, o prolongamento de Deus. Por isso, o evangelho de São João diz, primeiro capítulo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o princípio era o princípio, e o princípio era o princípio, e o princípio era o RININ, tudo começou com o RININ, se tudo veio do verbo, a isso nós estamos falando que tudo veio do RININ, portanto, sem o RININ é impossível falar de ideologia. É impossível, né? Na causa, na origem da totalidade das coisas, havia o RININ. Poderíamos, então, substituir a frase acima, citada por, no princípio havia o RININ, ideal. O RININ estava com Deus, o RININ era Deus. Mas aqui é, ideia de RININ, quer dizer, essa verbo, eu vou falar de Deus. No princípio, no princípio era o verbo, esse é, isso é chamar o RININ, nós vamos estudar o RININ, o RININ, o verbo, né? O verbo do mestre Masaru Tanigoto, o que ele pregou. O que o doutor Tanigoto ensinou é o de sol, não é o objetivo. Objetivamente falando, né? Falando, o que é o de sol? Só quem entende a linguagem do de sol vai entender. Objetivamente falando, o que é vida? Só a vida. Porque o que eu vou entender, pelo racional, é o cérebro. Só a vida que vai captar entender o que ela realmente é, né? Então, aqui a palavra ideologia da associação é RININ, né? É o verbo da associação. Qual, em que que se baseia essa associação? Nós vamos estudar, 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 é, aqui tem uma palavra, é, estudar com fidelidade, né? Estudar com fidelidade. E aqui, na tradução, estudar está fiel, né? Fielmente. O que nós vamos entender por ideologia, não é ideologia objetiva, nem subjetiva. É a RININ, o termo é RININ. Agora, o que é RININ, é que vocês vão ter que ler aqui, na página 111, essa é a minha colocação.